Em 2001, já atirei, comecei em 2000, fui campeão gaúcho no TRAP, na categoria B. No ano seguinte, em 2000, em 2001, atirei fossa olímpica, que é uma modalidade olímpica, já diz o nome, e já fiquei campeão brasileiro no mesmo ano. Daí acabei querendo trocar de equipamento e tal, é muito burocrático, demorado a importação e tal, dei um probleminha na arma, perdi um ano e meio de provas. Isso aí me aborreceu bastante e tal. Daí depois acabei casando e tal, e acabei largando um pouco o tiro, voltei um pouco para fotografia, para ter um hobby. Também é um tiro, né? O clique é um tiro. Até que os amigos do clube me convidaram de novo para atirar em outras modalidades, daí não mais o tiro prato, e sim o tiro de precisão. Bom, comecei a participar com eles e a pontuação foi vindo, e o pessoal ficava impressionado e tal. Isso vai te motivando, vai trocando de equipamento, e daí campeão gaúcho em uma, duas, três modalidades, daqui a pouco quis mais. Esses últimos anos atiro seis modalidades. Dois anos consecutivos que eu sou campeão gaúcho nas seis. Nos outros anos, cinco campeão, uma vice. Então, alguns campeonatos sul-brasileiros também. E no campeonato brasileiro, é dois anos que eu sou vice-campeão brasileiro na carabina mira aberta, 50 metros custom. Acho que está chegando no limite da carabina mira aberta. Daí, no ano passado, fiz um investimento em uma carabina olímpica, carabina de ar olímpica, e numa carabina 22, também é modalidade olímpica, três posições. Existe todo um equipamento para te atirar nessas modalidades. E a maior dificuldade que eu estou tendo até agora é que na nossa região aqui, ou na nossa cidade, não tem outro atirador nessas modalidades. Então, eu não tenho alguém que me passe a experiência, venha me corrigir na postura, sabe? É tudo meio que procurando, lendo, internet, livro, ligando, olhando, vendo. Então, é difícil. O atirador hoje, na realidade, ele é um CAQ, né? Que hoje é uma sigla muito comentada no Brasil todo. Que é caçador, atirador e colecionador. Até porque é uma sigla que o Bolsonaro usa muito hoje como presidente. Ele sempre teve como, vamos dizer, um princípio de campanha ajudar os CAQ, como se diz. Porque a gente sempre foi esquecido, assim, em termos de lei e coisa assim. Então, hoje tem vários projetos na Câmara e no Senado para poder nos facilitar transporte de arma, transporte de munição. É um braço, uma extensão, que eu lhe disse que uma hora que precisar, a gente está apto. Certo. A gente está apto a defender o nosso país. E tem alguém que instruir o nosso? Ou todos os membros mais experientes se dão uma ajuda? Não, tem as pessoas, os escritores, habilitados para isso, credenciados, para esse time. Não é pessoas alegrias que vão dar esse discurso. Eu, desde criança, sempre convivi. Os meus pais caçavam. A gente sempre conviveu com armas. Então, está no sangue, está na veia. A gente diz que é uma cachaça. E a conflitamização entre os amigos aqui, isso é muito ativo. É uma coisa que não tem preço. Mais de 20 anos. É uma família, né, João? Aqui, do clube, mais de 20 anos. Eu até estranho, porque, na realidade, meu pai é coronel da Brigada Reformado. Eu nasci dentro de quartel e nasci atirando com arma e tendo arma em casa. Sempre fui apaixonado por arma. Mas, assim, o clube, eu sou sócio do clube há 17 anos. E sempre atirei. Só que eu não era competidor. E nos últimos 4, 5 anos, eu resolvi dar uma virada. E aí fui atrás de pessoas aí que me ajudaram, como o João, o Giovanni, que te entrevistou, o seu João Pocmaia também, que me ajudaram a dar uma levantada, uma aperfeiçoada. E aí comecei a competir a nível estadual também. A gente está sempre entre os 10 aqui do clube e quase praticamente todos. Então, eu faço 4 categorias, que é revólver maior, menor e pistola maior e revólver e pistola menor. São as 4 que eu faço competição. Tu também, né, João? Nas 4 modalidades, mais a carabina e a puma, né, também. Então, a gente procura diversificar. É um esporte bem, vamos dizer, tu tem que ser doutrinado. Eu costumo dizer para as pessoas que o único esporte que não tem sorte é o tiro. Entendeu? Tu tem treino, tu atira bem, ou tu não... Ou tu não... Não tem... Hoje, num tipo assim, bah, que sorte que eu tive. Tu não tem sorte, depois que tu dominar a arma que tu atira, ou tu vai bem, ou tu não vai bem, não tem? E isso te dá um... Muita técnica, muita técnica. Muita técnica. Colocar o pé de um jeito, você atirar de uma maneira, empunhar a arma de uma forma... Ou de outra. Sai o tiro diferente. Puxando o gatilho, o tiro já sai do ponto. Então, assim, é uma coisa muito... Não, é só atirar. Não. É uma coisa muito centrada. Tanto é que eu... Na hora que eu estou no boxe, boto os olhos do dedo, atrás de mim, se cair o mundo, eu não escuto. Porque dá um transe, a gente se desliga, e você se concentra praticamente só no teu objetivo, que é o álcool lá na frente. E nós treinamos toda semana, né, João? Toda semana, gente. Por isso que hoje existe muita... O próprio exército, a própria polícia, eles sabem que, tipo, as pessoas que... A maioria dos atiradores, eles estão aptos a ter uma arma, a usar a arma. Qualifica pra isso. Ok. Você tem mais alguma coisa? Não, eu só faço um convite, se alguém quiser vir conhecer o nosso clube, é só vir na secretaria, né? Venha vir, o pessoal mostra, que a gente está sempre aberto. É, e seria interessante também, agora, a partir de fevereiro, a última quinta-feira do mês, tem a etapa do Duel Indoor, que nos últimos anos, a gente teve mais de 120 participantes numa noite só. Então, eu acredito que agora, com a pandemia reduzindo um pouco, vai começar a voltar, as pessoas vão começar a voltar. Seria interessante também, de repente, um dia de prova, aí tem certas regras aqui dentro, mas conseguem aproveitar pra ver como funciona. Deve ser incrível. Olha, Eu amo essa história do tiro ao prato, porque é uma simulação dos atos, né? Isso, exatamente. O tiro ao prato é uma simulação do tiro de casa. Atos, aquela coisa. É, e é interessante o tiro ao prato, porque ele nunca é o mesmo lugar, né? Não tem como ter... Ele sai... Aleatoriamente. É, você não sabe... Claro que é uma outra modalidade do tiro, mas é tiro também. É uma máquina que ela lança aleatórios pratos, aí você não sabe quando o prato está. E você tem que buscar ele, acertar nele. É uma fração, assim, é... É milésimos de segundo? Milésimos. Se não me falo a memória, é que não é minha categoria, mas se não me falo a memória, o do trap é o mais lento, ele sai a quase 80 km por hora, o prato. E o da posse é mais rápido, sai a mais de 100 km por hora. E você tem milésimos de segundo pra buscar ele. E você tem milésimos de segundo?